E aí galera, estamos aqui na Infotune, lavagem ecológica e acessórios automotivos Vou demonstrar a vocês aqui a nossa higienização de dutos de ar-condicionado com vapor É uma higienização que promove o melhor odor e remove a maioria dos resíduos que ficam aqui na saída de ar E faz com que também elimine as bactérias devido a alta temperatura do vapor Vamos lá, vamos lá, vamos lá Então a gente repete esse processo algumas vezes E no final você vai sentir o ar do seu carro Menos pesado, com o do melhor E com certeza 99,9% livres e odores É isso aí, valeu! Obrigado!